Terminado o estágio de geometria, então agora nós iniciamos o estágio seguinte, chamado estágio de rasterização, que basicamente, como já falamos, consiste em pintar o triângulo, fazendo a interpolação das cores em relação à distância de cada pixel até o pixel que corresponde ao vértice do triângulo ao qual pertence. Bem, então, a rasterização já acontece no espaço de tela, que a gente diz, screen space, porque não é mais no espaço de mundo, nem no espaço local, nós estamos pintando exatamente os pixels do display que a gente vai ver. Bem, para muitas etapas que acontecem na rasterização, elas são muito escondidas, a gente não tem por que interferir, e o único momento onde a gente pode realmente fazer alguma coisa é o que a gente chama de fragment shader, ou pixel shader, que mais adiante eu vou falar, mas que interfere bastante no modelo de iluminação que a gente está adotando. Bem, para entendermos como funciona a rasterização, é necessário que a gente fale sobre o frame buffer e o back buffer. O display, a tela, que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que uma matriz de pixels. Essa matriz de pixels, ela, na verdade, existe uma memória na GPU, na placa gráfica, chamada frame buffer, que nada mais é que um espelho do que está se mostrando no display. Então, nós podemos imaginar que o frame buffer é uma matriz idêntica à matriz do display. E nós temos um dispositivo na GPU que, basicamente, fica fazendo uma varredura do frame buffer e desenhando o que tem pintado no frame buffer na matriz do display. Isso em qualquer tipo de dispositivo, smartphones, displays, TVs, HMDs, etc. Muito bem. Então, o que acontece se no processo de rasterização, onde nós vamos começar a desenhar triângulos, e lembrem-se que os triângulos vão chegando, assim, desordenadamente aos montes, e não existe, assim, uma ordenação espacial, nem nada. O engine vai mandando o grafo de cena para ser renderizado, chamando o método draw de cada game object, e a GPU vai tratando esses triângulos todos na medida que vão chegando para ela. E pode ser que mora um triângulo chegue antes que outro, depois, no frame seguinte, até haja uma inversão, enfim, é uma coisa que não tem nem como saber. Bom, o que aconteceria se a gente estivesse fazendo a rasterização diretamente no frame buffer? Ou seja, a gente começa a pintar os triângulos diretamente no frame buffer? Aconteceria o fenômeno de que nós veríamos os triângulos sendo formados e desenhados na tela, mas em uma velocidade tão rápida que, na verdade, a gente nem teria como ver um triângulo, propriamente dito, mas a gente veria um ruído, assim, de triângulos que aparecem, e, de repente, um outro vem por cima, e aquele que estava lá desaparece, e depois ela desaparece outra vez de novo, aquele que chegou mais um por cima. Então seria um chiado, assim, muito grande, e tão logo uma imagem terminasse de ser renderizada, já começaria a mandar outra, e aí haveria uma sobreposição de triângulos em relação ao frame anterior, enfim, uma confusão danada. Então, o que, na verdade, é feito, nós temos um segundo buffer, chamado back buffer, off-screen buffer, que, na verdade, é idêntico em termos de tamanho ao frame buffer, e o desenho todo, ele é feito no back buffer, ou seja, a rasterização ocorre diretamente no espaço do back buffer. Somente quando a gente termina de renderizar, de mandar todos os triângulos de um determinado game loop, o engine manda um sinal para a API gráfica, assim, faz um swap de buffer, porque acabei de mandar todo mundo. E aí, nesse instante, que a gente chama de swap buffer, tudo que está no back buffer vai direto para o frame buffer, mas a imagem já foi terminada, já está completa. Portanto, a imagem já aparece no frame buffer prontinha, como tem que ser visto. Inclusive, não vai haver processo de formação da imagem, porque a gente só vai mandar quando a imagem realmente foi concluída. E aí a gente já vai começar outra, a gente limpa o back buffer e começa a desenhar novamente a próxima imagem do frame seguinte no back buffer. Nesse processo todo de rasterização e desenho, vai haver um problema crônico, que é o problema da sobreposição. E como nós não temos ordem, os triângulos não chegam assim, estão por trás, chegam primeiro e depois vão chegando de frente. Se fosse assim, tudo bem. Não haveria problema de sobreposição, porque a gente vai desenhando de trás para frente e aí a gente pode desenhar por cima, porque o triângulo que chegou depois certamente está na frente. Isso vai acontecer em jogos 2Ds. Em jogos 2Ds, como nós não temos profundidade, nós temos que criar layers, camadas, e dizer para o engine, olha, essa é a layer de trás, essa é a layer que está no meio e essa é a layer que está na frente. Então o engine já vai ter uma ordenação de chamada dos métodos de draw de acordo com a profundidade de cada layer. Até porque como é jogo 2D, sou eu que tenho que dizer quem está na frente de quem, porque não tem um espaço 3D. Mas no mundo 3D isso não acontece. Bom, então vejam neste caso aqui, onde nós temos dois polígonos, dois retângulos, um azul e outro laranja. No mundo 3D, eles, nitidamente, o laranja está na frente do azul. Mas quem garante que a imagem final vai estar deste jeito e não invertido? Porque se, por exemplo, o laranja for mandado primeiro para a GPU e depois o azul, vai acontecer que o azul vai se sobrepor na hora da projeção no laranja. Bem, então para isso nós vamos usar o algoritmo de Zbuffer, que basicamente consiste na seguinte ideia. Assim como nós temos o framebuffer, que é uma matriz de pixels, vamos fazer bem pequenininha, vamos chamar este aqui de framebuffer, nós vamos ter uma outra matriz do mesmo tamanho, o qual nós vamos chamar de Zbuffer. Esse Zbuffer, o próprio nome já diz Z, buffer de profundidade, o Zbuffer, quando a gente limpa a tela, a gente vai pintar todo o fundo, todo o framebuffer, na verdade backbuffer, mas subentende-se o framebuffer, a gente vai pintar todo o framebuffer com a cor que a gente está mandando ser a cor de fundo. Lá no Unity a gente viu, pode ser tudo preto, tudo azul, tudo vermelho, não sei, ou até mesmo a gente pode estar pintando com uma imagem de fundo, ou a gente pode estar pintando com um skybox, mas a primeira coisa é que a gente vai pintar todos os pixels aqui com uma determinada cor. Vamos supor que todo mundo é preto aqui, 0000 para todo mundo. E o Zbuffer vai dizer assim, Bem, o triângulo que é dono desse pixel aqui tem que profundidade? Quando nós limpamos o buffer não tem triângulo nenhum desenhado. Então nós vamos dizer aqui, nós vamos inicializar o Zbuffer com um valor menos infinito, ou menor valor representável, menor inteiro possível, qualquer coisa assim. Dizendo que, na verdade, o objeto mais próximo, o triângulo que está nesse pixel correspondente aqui, ele está no infinito, muito longe. Bem, quando chega um triângulo aqui para ser pintado, nós vamos pintar o framebuffer com essa cor dele, com essa cor dele e com essa cor dele, depois nós vamos fazer a interpolação e pintar os pixels que estão dentro. Só que antes nós vamos fazer o seguinte, nós vamos testar a profundidade desse pixel aqui. Então, olha, chegou um vértice que tem uma profundidade de distância 10 da câmera. Ah, qual é a distância que tem aqui nesse pixel marcado? É menos infinito. Ah, então tá, marca 10 aqui, que esse triângulo que chegou tem profundidade 10, e pode pintar esse pixel aqui do framebuffer, porque o dono estava mais longe, nesse caso estava infinito, na verdade não tinha nem dono. E a profundidade desse pixel aqui? Ah, é 20. 20. Qual é o daqui? Infinito também. Ah, então tá, menos infinito no caso. Então tá, vamos marcar como 20, e pode, pode pintar, certo? Esse aqui não foi um bom exemplo, porque eu não tenho interpolação nenhuma. Vamos supor que eu estou pegando esse pixel aqui. E esse daqui? Ah, esse aqui é 15. Ah, tá, tem alguém aqui não. Então pode pintar aqui também. Veja que a gente pintou aqui, pintou aqui, pintou aqui, certo? E agora a gente vai fazer a rasterização, portanto vamos calcular a média aritmética da cor que vai ser pintada aqui. Pode pintar aqui? Calma aí. Vamos fazer agora a média de profundidade desse, 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 para esse ponto aqui. Ah, vamos supor que deu 14. Beleza, 14. Pode? Pode, porque aqui está infinito. Então tá, pode, vem aqui e pinta esse cara também. Então veja que a gente pintou todo mundo aqui. Bom, daí vai chegar um outro triângulo aqui, que tem uma profundidade, aí vai chegar, na rasterização vai chegar um outro triângulo aqui, vai dizer assim, ó, a minha profundidade aqui é 30. Espera aí. 30 pode pintar? Não, não pode. Esse aqui já tem um dono e o dono está uma profundidade 10. Então esquece, não pode pintar. Ah, então não pinta. Esse aqui, a profundidade dele aqui é 50. Pode pintar 50? Pode, porque aqui está infinito. Ah, então aqui pode pintar. Diz que pode, vamos botar 50 aqui, certo? E aqui pode pintar. Então veja que esse triângulo, ele, eu só vou ver essa pontinha dele aqui, porque ele está por trás desse outro. Aqui vai chegar uma profundidade, sei lá, 100. 100 não pode. O cara, o outro triângulo que já é dono desse pedaço aqui está com distância 15. Então não pode. Então veja que o termo Zbuffer é justamente essa ideia de que ele é um buffer que diz quem é o triângulo dono, a profundidade do triângulo que é dono daquele pedaço. Se um triângulo chegar com uma profundidade menor, então ele está autorizado a escrever. Nós vamos atualizar o Zbuffer e, de novo, só vai poder ser pintado naquele pixel, ou pixels que tiverem profundidade menores do que esse novo valor Z que foi avisado lá. Bem, e vejam aqui que nós temos algumas imagens de Zbuffer. Neste caso, o preto, que é zero, diz que está mais próximo. O branco, que é um valor maior, são os valores mais distantes. Neste outro padrão de Zbuffer, o branco está mais próximo, o preto está mais distante. Enfim, varia um pouco da API gráfica que a gente estiver usando. Mas um Zbuffer é exatamente uma imagem como essa. Uma imagem que não é imagem, na verdade é só um buffer mesmo, que a gente nem vai ver. Embora a gente possa armazenar o Zbuffer e guardar esse Zbuffer para a gente fazer algum tipo de efeito, por exemplo. Obrigado. 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 Obrigado.